Mas vamos colocar aqui, vamos fazer uma escala no tom de Sol menor. Suave. Ela é basicamente assim, rapaziada. Como é que eu fiz para criar isso aqui? Basicamente, você vem aqui nessa setinha, dentro do Piano Roll já. Eu espero que você já esteja no Piano Roll. Você vem aqui em Stamp. E aqui tem escrito Melodic Scales, beleza? Esse é o nosso menu de escalas. Ou seja, aqui tem os moldes, como eu coloquei ali, vocês viram? O que eu coloquei são os moldes para as escalas que a gente vai usar. Aqui tem vários tipos de escalas, vocês podem ver aqui. Tem Harmonic Minor, tem Eolian, tem Major, que é maior em inglês. É interessante vocês saberem os nomes em inglês. Porque esses programas, eles vêm em inglês assim, mas é bem fácil de explicar. Major Bebop, enfim, eu não uso nenhuma dessas aqui, tá ligado? Eu só uso a Major, tá ligado? Eolian e a Harmonic Minor, beleza? A Eolian, que é o modo Eolio, é o modo grego, beleza, rapaziada? É uma escala que basicamente é a escala menor natural, beleza? Vocês clicando nela aqui, vocês vão agora escolher o tom da sua música. Clicando nessa primeira nota, ele vai subir e vai fazer a escala sozinho. Você não precisa nem decorar. Claro, se vocês quiserem decorar a escala, podem ir na internet para pesquisar como é que é a escala menor natural. Mas eu não vou explicar isso aqui para vocês, tá ligado? Eu estou aqui para dar facilidade para vocês. Para explicar como é que vocês podem adiantar o lado de vocês, tá ligado? Principalmente eu aprendi isso, quando eu aprendi isso, velho, foi uma mão na roda, porque, cara, imagina, às vezes eu estou inspirado para escrever, porque eu também sou MC, tá ligado? E eu fico, eu ficava, sabe, tendo que pensar, pô, é tom, semitom, tom, tom, semitom, tipo, a distância de uma nota para outra na escala, como vocês vão ver aqui. Enfim, não preciso entrar em detalhes. Mas eu ficava perdendo o tempo da zorra botando a escala, quando eu descobri isso, eu falei, pô, agora acabou meus problemas de espera. Então vamos setar aqui a nota base da nossa escala. Eu vou querer a escala de sol menor, então eu vou clicar aqui em sol. Ele vai subir aqui automaticamente a minha escala, tipo, toda pontinha. Isso quer dizer o quê? Todas essas notas aqui, se eu quiser, em breve a gente vai botar um piano aqui para a gente tocar em cima dessas notas. Eu vou até arrastar elas aqui para ficar mais fácil da gente ver. Eles arrastam para ficar estendida aqui pelo campo inteiro. Isso vai servir para a gente visualizar quais são as notas que a gente pode tocar e que vão soar afinadas entre si. E isso vai resolver, pô, basicamente todos os seus problemas que você tem de o beat, a melodia às vezes está soando meio estranha, a melodia às vezes não está pegando com o beat, sabe? Então, velho, isso vai resolver os problemas de você parar, você vai parar de compor coisas desafinadas, tá ligado? E você vai parar de compor uma melodia dentro de uma escala e vai que você coloca o aeroate dentro de outra escala, tá ligado? Porque você não usa isso no fundo, né? Isso aqui vocês vão ver que vai ficar no fundo da nossa composição. Então é muito importante que vocês façam esse processo, beleza?